Eu queria convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em Romanos 1 E nós vamos ler a partir do versículo 16 e vamos só ler 2 Portanto, Romanos 1, o versículo 16 e o versículo 17 Então isto é uma carta que Paulo escreve à Igreja em Roma, daí ser aos Romanos, certo? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé Os irmãos digam comigo o justo Viverá por fé Então, olhem bem à volta, para os justos olharem uns para os outros Porque é suposto nós vivermos por fé Agora há algumas particularidades que eu vou rapidamente salientar aqui nesta passagem Diz que o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho fala-nos das boas novas acerca de Cristo Então não é uma palavra que vem trazer condenação Nós já vamos ver isso a seguir É uma palavra que fala de boas novas Há boas notícias, não é má notícias? Porque Jesus, Jesus quando se revelou, ele veio para trazer as boas notícias E hoje nós somos, estamos em representação de Jesus Então quando nós falamos do Evangelho, nós falamos de trazer boas notícias às pessoas Diz que o Evangelho, ou as boas notícias de Cristo, são o poder de Deus para a salvação Escutem com atenção Poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Então o que nos está a dizer aqui, salvação Se formos ao texto original Salvação neste contexto não se está a referir apenas à salvação Que recebendo Jesus nós somos salvos Temos a vida eterna Neste contexto é muito mais que isso Salvação neste contexto fala-nos de saúde Fala-nos de santidade Fala-nos de perseverança Fala-nos de paz Em resumo, fala-nos de tudo o que é bom Então o Evangelho, ou seja, as palavras boas de Cristo São o poder, diga comigo, poder É só houve uma pessoa aqui, se calhar é a única pessoa que está com atenção Poder, diga comigo, poder Poder Sabe o que quer dizer poder? Quer dizer poder Então nós precisamos de prestar atenção Não é só o Evangelho Traz-nos a salvação No sentido futuro Da salvação em Cristo Da eternidade Mas o Evangelho As palavras de Cristo trazem Saúde Amém? Santidade também Preseverança Se alguém está aqui com a necessidade De ter saúde A palavra que hoje é pregada A palavra que hoje é pregada Tem poder mais que suficiente Para trazer salvação Ou seja, significa Trazer cura A palavra que hoje é pregada Tem poder para trazer santidade Se calhar precisamos de acertar alguma coisa na nossa vida Tem poder para trazer perseverança Se calhar hoje veio aqui Arrastar-se No mundo das dificuldades que atravessou durante a semana Algumas delas a quererem perdurar durante muito tempo Mas as Escrituras dizem Que hoje Hoje, à medida que ouvimos a palavra de Deus Isso traz salvação E nós podemos ter perseverança Paz Se calhar vem inquieto Este é o momento Que à medida que nós ouvimos o Evangelho de Cristo Que Ele se torna a nossa paz É disto a falar aqui Salvação Porque é para aquilo que crê Quem é que está aqui que crê? Então nós precisamos de crer muito mais do que a salvação futura É a necessidade Ou é tudo aquilo que nós precisamos pôr ao momento agora À medida que ouvimos as boas novas de Cristo Isto é poder Para trazer até nós a bênção que nós precisamos Então é nisto que nós precisamos de crer Está bom? É para hoje Então estas coisas são para os que creem Ou seja, não é para os que fazem Não é para os que têm de fazer alguma coisa Para os que creem Isto faz uma grande diferença na nossa vida Nós simplesmente por vezes precisamos de crer E nós continuamos à procura De achar que temos de fazer alguma coisa Ok? Porque a justiça de Deus se revela Ou seja, foi assim que Deus estabeleceu Esta é a justiça de Deus para nós Quando nós cremos Nós sabemos que é da vontade de Deus Portanto é de acordo com as boas novas de Cristo Que nos traz salvação E nós já vimos o que é que pode significar salvação aqui Tudo o que precisamos é de crer Amém? Isto serve de introdução para a mensagem de hoje Porque hoje eu gostaria de partilhar com os irmãos Sobre a mensagem de Paulo Eu estava a dizer que aqui é aos romanos Foi uma das cartas que Paulo escreveu Na realidade Paulo Foi quem mais escreveu cartas Às igrejas E nós temos de entender a diferença Que hoje nós pregamos Das cartas de Paulo Nós recebemos ensino Das cartas de Paulo Mas foram cartas que ele escreveu Não foram pregações que ele fez Mas nós encontramos no livro de Atos A mensagem de Paulo Ou seja, no livro de Atos É relatado uma altura em que Paulo Nós podemos encontrar Paulo ao vivo e a cores A pregar numa signagoga E é para aí que eu quero Chamar a atenção dos irmãos nesta manhã Portanto eu convido A abrirmos em Atos 13 E nós vamos começar No versículo 14 E depois vamos ver por onde é que vamos Atos 13 14 E eu preciso de água Enquanto os irmãos já abrem A palavra de Deus Eu vou refrescar aqui um bocadinho Irmãos estão prontos? Os irmãos entenderam o que acabámos De ler há pouquinho Estamos lá Mas eles Então Atos 13 14 Já estão Mas eles atravessando De Pérez para Antioquia Da Piscídia São nomes muito interessantes Indo num sábado À sinagoga Assentaram-se Depois da leitura da lei E dos profetas Os chefes da sinagoga Mandaram dizer-lhes Irmãos Se tens alguma palavra Significa Que não estavam em Israel E é interessante pensar Que já havia uma comunidade judaica Ao ponto de haver uma sinagoga Na região Alô? Eles não estavam em Israel E daí eles estarem a fazer a diferença Porque havia os judaicos Os que provavelmente iniciaram a sinagoga A construção da sinagoga Mas Por causa do testemunho Os locais de lá Também é uma sinagoga Mas eles continuavam a fazer A diferença Por isso Quando Paulo fala Para ser claro Ele diz Olha, não estou a falar só para as israelitas Estou a falar para todos Que estão aqui Ouvi O que é que ele disse? O povo O Deus deste povo de Israel O escolheu nossos pais E saltou o povo Durante sua peregrinação Na terra de Egito De onde os tirou Com o braço poderoso E depois Paulo começa a pregar E quando Paulo começa a pregar Ele prega mesmo Então ele contou 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 Como é que Deus fez Para tirar o povo de Israel O povo de Israel Do Egito E como o levou Para a terra prometida E E nós não vamos agora A ler isso tudo Os irmãos conhecem Mais ou menos a história Como vocês podem ver É um bocadinho longa Quando Paulo começa A falar Mas nós precisamos De entender uma coisa Que tinha a ver com os hábitos Da época Voltando ao que acabámos de ler Portanto Eles estavam em Em Antioquia Junto a uma comunidade judaica E eles estavam Como visitas Nessa comunidade E como era normal No sábado Eles iam À igreja Porque O sábado Era o dia do descanso Então Iam à igreja Nós hoje escolhemos O domingo Porque é para Dedicarmos O primeiro dia da semana A Deus Mas de acordo Com a lei judaica O sábado É que era o dia De ir à igreja Entre outras coisas Mas não vamos ficar por aí Agora a falar Do sábado Ele diz-nos Que eles liam A lei Ou seja O que é que eles faziam Na prática Eles pegavam no Torá Ou seja Os livros De Moisés E liam E depois liam Também outras partes De velhos também Tinha a ver com os profetas E também liam E depois é que davam Oportunidade a alguém Para se pronunciar Para dar uma palavra De exortação Para o povo Isto para explicar O que era de facto Normal Vocês se lembram Jesus também chegou Em certa altura Também se falou No templo Foi porque Foi num momento deste Quem é que tem uma palavra Eu tenho E ele então estava a dizer Ele começa a contar a história Até que ele chega aqui Ao versículo 35 Versículo 35 diz 35 não 36 Porque na verdade Tendo davi servir A sua própria geração Conforme o designio de Deus Adormeceu Foi para junto Dos seus pais E viu corrupção Porém Aquele a quem Deus ressuscitou Não viu corrupção E Paulo está aqui A tocar num assunto Em que na altura O que queriam Queriam que uma passagem No velho estamento Que falava sobre Não ver corrupção Que se referia A davi Mas Paulo está a dizer Não, não Davi cumpriu O seu propósito Mas ele quando morreu Ele morreu mesmo Morreu o corpo físico Portanto não pode estar A falar desse ser O que não Sofreu corrupção E daí começar a falar De Jesus Porém aquele a quem Jesus ressuscitou Não viu corrupção Ou seja Aquele que vocês Têm de estar a olhar Não é mais para davi É para Jesus Tomai para os irmãos Conhecimento De que vos anuncia A remissão dos pecados Por intermédio Deste E é por meio dele Todo o que crê É justificado De todas as coisas As quais Vós não podeis Ser justificados E olhem bem isto Pela lei de Moisés Eu não sei se os irmãos Estão a perceber O que está a acontecer Neste preciso momento É que ele está na sinagoga Onde acabaram de ler A lei de Moisés E ele começa a falar De Jesus E está a dizer Olha Aquele que não viu corrupção Aquele que não viu pecado É para isso que nós devemos olhar Os nossos pecados São redimidos por esse De tal forma Somos justificados por esse E a lei de Moisés Não pode Fazer isso Ou seja O que é que era a lei de Moisés? Era sacrificar animais Para expiação dos pecados E o que Paulo está a trazer aqui É a revelação fresca Da graça De Deus E agora vou lançar assim Uma achazinha para a fogueira Para ver se consigo captar A atenção dos irmãos Quando Deus perdoa o nosso pecado Será que ele perdoa o mesmo? O irmão vê em Jesus Deus perdoa o seu pecado Você acredita? Ok Vê-se você voltar a pecar Conhecem aquelas pessoas Que quase todos os dias Têm de fazer a oração Do arrependimento Agora eu não vou falar contra isso Não quero falar contra isso Mas Paulo está a trazer aqui O conceito Que o perdão de Deus Não depende mais de nós Então nós não precisamos De fazer orações De arrependimento Se já fomos perdoados Agora já estão assim Algumas séries Mas é errado Nós arrependermos Não Não estou a dizer isso O que eu estou a desafiar Os irmãos Nesta manhã Se no dia em que recebemos Jesus Ele veio fazer morada em nós E se ele tem poder Para remover os pecados A partir do momento Que Jesus vem A nossa vida Ele removeu o pecado O nosso arrependimento Quando recebemos Jesus É dizer Olha Eu realmente vou deixar Esta vida Sem Jesus Agora eu quero consagrar A minha vida a Jesus Não vou viver mais eu Mas Cristo vive em mim Este é o momento Do arrependimento E quando nós começamos A achar cada vez Que cometemos um erro Que temos Que temos de Chegar a Deus E pedir arrependimento E dizer Oh Deus Perdoa-me Diz Perdoa-me daquilo Nós estamos a desviar A atenção Daquilo que as escrituras Nos ensinam Daquilo que a graça Nos ensina Porque é como se Estivéssemos a dizer Que Deus depende Da nossa oração De arrependimento Para Ele nos poder perdoar E Deus para nos perdoar Ele não precisa Da nossa ajudinha E é isso que Paulo Está a transmitir Ele já Perdoou Então Alguns irmãos Estão olhados tão sérios Obviamente que nós Vamos continuar a ler Vamos trazer fundamento a isso Nós precisamos De facto Nos arrepender No nosso coração E quando nós Nos arrependemos Nós nos arrependemos Para dar fruto Diga comigo Fruto Se nós pensamos Que nos temos De arrepender Para que Deus Nos perdoe Nós estamos a olhar Para o arrependimento Como trabalho É alguma coisa Que eu tenho De fazer Há pessoas Que sentam Tão mal Na sua consciência Por ter cometido Um erro Que até vão Fazer boas obras Para ver Se Deus Os perdoa Irmãos estão a escalar Eu vou continuar Quarenta Notai pois Que não nos Sobrebanha O que está Dito Nos profetas Vede Ó desprezadores Maravilhados E desvanecei Porque eu Realizo Em vossos dias Obra tal Que não Creis Se alguém Vou-lhe o contar Ou seja O que é que Paulo Está aqui a dizer Ele está a falar Na sinagoga Há aqueles que estão A ouvir e dizem Não, não Eu não estou a perceber Nada disso Eu não acredito nisso E Paulo está a dizer Olha Hoje está a acontecer Aqui um dia importante Vocês não estão a crer E mesmo que eu esteja Aqui a querer contar Vocês continuam A não querer acreditar Naquilo que eu Estou a dizer Porque eram Os mestres das leis Eram Os que estavam Os sacerdotes Da sinagoga Que estavam Obviamente Focados na lei Estavam com dificuldade Em perceber a graça De Jesus Aquele do qual Paulo estava a falar Daí Paulo está a falar Algo novo Para aquela comunidade Dizer assim Olhem A remoção do pecado Já foi Consumada A lei não pode fazer isso Mas ele pode Aquele que é justo Aquele que é santo Já levou todos os pecados Sobre ele Eu vou continuar a ler 42 Ao saírem eles Rogaram-nos Que no sábado Seguinte Lhes falasse De outras Das mesmas palavras Ou seja Quando Paulo E Silas Saíram Houve pessoas Que foram logo Ter com Paulo Paulo e Silas Não Paulo e Bernabé Porque eles queriam saber mais Sobre a graça De Deus Outros não queriam saber Disso para nada As palavras que eu hoje Estou a partilhar Com os irmãos Se calhar alguns vão querer saber Outros se calhar Não vão querer saber para nada Foi o que aconteceu com Paulo Eu não estou preocupado Se os irmãos Vão querer Ou não vão querer Receber Eu simplesmente Estou a transmitir A mensagem De Paulo Lembram-se Esta é a mensagem De Paulo Então para tentar Averbear aqui a história Foi de tal ponto Que no No sábado seguinte Que as pessoas Queriam ouvir Falar da graça O povo queria saber Da graça Queria saber Daquele Que já justificou E eles vieram A cidade quase toda Em peso Estava na sinagoga No outro dia E os líderes Religiosos Na altura Ficaram tão felizes Ter a igreja cheia Naquele dia Não Nós avançámos Eles ficaram Mejosos E quando Paulo Queria falar Sobre a graça De Deus Eles contrapunham Queriam trazer De volta Só a lei E Paulo Não estava a falar Nada contra a lei O que é engraçado Ele só estava A retrazer A revelação Da graça Paulo não estava Ali a falar Mal da lei Eu hoje também Não estou aqui Para falar mal Da lei Só estou a querer Trazer A revelação Que eu encontrei Aqui Da graça De Deus Por isso Nós também Isto agora A nível Um bocadinho A par Por isso Nós precisamos De entender Por exemplo Quando nós Falamos com pessoas Até lá fora E nós queremos Tanto influenciar A vida Dessas pessoas A importância De discernirmos Aqueles que estão Abertos Aqueles que não estão Abertos Os que Vamos dizer assim Estão prontos Para querer Ou os outros Que não querem saber Na conversa Nós conseguimos Dissernir isso Mas por vezes Nós estamos Tão presos A querer Trazer a revelação Ou trazer A mensagem De Jesus Aquela pessoa Específica Que não quer Que não está Preparado Para receber E nós Enquanto Podíamos ir E falar com outros Por vezes Nós queremos Alcançar a vida De um familiar Passamos tanto tempo A bombardear Com tanta informação Que isso ainda Cria mais afastamento Por vezes Nós precisamos Começar a olhar A nossa volta E dizer Ok, se calhar Não estou a conseguir Alcançar a vida Deste familiar Mas se eu me virar A volta E começar a falar Aos outros Se calhar O meu familiar Por ver Como os outros Foram transformados Como a vida Que os outros Foram a Cristo Foram transformados Aí já começa a aceitar Ou seja Nós devemos procurar Aqueles cuja coração Estão receptivos E para abreviar Um bocadinho Aqui a história Então houve Os que quereram Queriam ouvir Os que não quereram E foi a tal ponto Que Os que não queriam Moveram influências Para Os querer Mandar embora Da cidade A reação Dos pés Nós Nós falamos Querem Isso não deve ser Para nós Um motivo De Desfalecer Um motivo De perder A alegria Porque Deus Porque Deus Quer nos usar Para alcançar Outros Até nós Podermos Alcançar Esses Amém Então quero Encorajar o irmão Se tem falado A mensagem De Deus Tem falado Jesus A outras Pessoas Presevera Procure outras Se calhar Este não quis Procure outra Pessoa A quem falar Amém O próprio Jesus Quando foi A Nazaré Lembram-se Ele foi A sua própria Cidade E Se Jesus Fez sinais Prodígios E maravilhas Noutros lugares Onde passou E o povo Creu nele Quanto mais Jesus Queria causar Esse mesmo impacto Na cidade Onde ele Nasceu Onde ele Nasceu Onde ele A cidade Que o viu Crescer Entendem isto Mas o que é que Jesus fez? Ele chegou Viu que Não foi bem Recebido Deixou de amar Os seus Conterrâneos Não Mas ele percebeu Que era uma Perca de tempo Naquele momento Estar a querer Trazer-lhes a palavra Porque eles Não estavam prontos Então foi para um lugar Para encontrar Corações prontos Para receber E por vezes É isso que nós Precisamos de fazer Nós precisamos Pedir direção A Deus Para ter esses Encontros Para nós podermos Encontrar Corações Vida das pessoas Vida das pessoas Que estão Preparados Para receber E assim podemos Ser mais eficazes A pregar o Evangelho As boas novas de Cristo Voltando à nossa mensagem Vamos agora A Salmos 130 Salmos 130 Versículo 3 Para voltarmos Aquilo que estamos A falar Sobre Jesus Já ter perdoado O nosso pecado Ele perdoou O pecado Do passado Perdoou Já o pecado Do presente Do tempo presente E já perdoou Todo o pecado Futuro Que nós Possamos vir A cometer Alguns ainda Abanam a cabeça Assim E outros Abanam a cabeça Assim Nós vamos ver Em Salmos 133 Que O rei Davi De facto Tinha Um grande Relacionamento Com Deus E o rei Davi Entendeu Este poder Da graça Ora reparem Se observar O Senhor Inquietudes Quem Senhor Substirá Contigo porém Está o Perdão Para quem te tema Ou para Desculpem Para que Te temam Até me enganei Porque às vezes A religião Ainda está aqui dentro Então não é para quem O perdão Não está para quem Tema Deus Alô O perdão O perdão está Para que temam A Deus Não está a falar Um bocado Que o arrependimento É fruto E não é trabalho Quando nós entendemos O perdão Do Deus Quando nós temos Revelação Da graça De Deus Da dimensão Deste perdão Isso causa Em nós Temor Porque nós Podemos olhar Tal como O rei Davi Olhou e disse Se Deus Observe E quando Ele Se Ele Observe E a maneira De Ele Observar Escutem Isto que isto é Tão importante Como se Deus Tivesse a altitude De andar Olhar Fazer o scan No Samuel Paz a irmã Jorgin E passa o scan A toda a gente Apanha a iniquidade Ali Este é só Um Deus Fantástico Isto é Para encontrar A iniquidade Mas graças a Deus Que até O rei Davi Tinha a revelação Da graça Se Deus Fizesse assim Quem é Que safava Porquê que nós Temos de achar Porque Somos mais Perfeitos que outros Que achar Que somos melhores Que os outros Ai aqueles ímpios Estão lá no mundo Então irmão Ah mas eu não faço Aquelas coisas Mas quer dizer Que nunca pecou Ah mas eu arrependo Mas Deus só o perdoa mesmo É só porque Você se arrepende Então Deus precisa Da sua ajuda Para exercer o perdão É isso Porque Deus Quando o olho Para nós Ele já não está Com o Não está lá Quando ele Olha para nós Ele vê o sangue De Jesus Que já foi Derramado por nós Obviamente Que eu estou a falar Para nós Filhos de Deus Quem já recebeu Jesus É por isso Que nós precisamos De ir buscar Os outros lá fora Para eles poderem ter acesso ao mesmo que nós. Para eles não viverem em condenação. Porque em nós, aqueles que já receberam Jesus, já não vivem em condenação. Mesmo que errem, não há mais condenação. E por isso que eu digo, quando nós entendemos a dimensão do perdão de Deus, quer dizer que isto vale tudo, na graça vale tudo. Se calhar a atitude e achar que na graça vale tudo, eu tenho que ter cuidado como é que digo estas coisas, se calhar não fala de um verdadeiro filho de Deus nascido novo. Se calhar até passou o tempo a ir à igreja. Esta não era para ser dita agora. Esta não era. Quando nós recebemos o perdão de Deus, voltando à questão do fruto, nós erramos, obviamente, nós devemos ter consciência do erro e o arrependimento é fruto. Porquê? Porque é mudança. Porque essa coisa de andar, ó Deus, perdoa-me hoje. E depois no outro dia, ó Deus, perdoa-me hoje. Ó Deus, perdoa-me hoje. E continuar. Fazer as mesmas coisas. Eu acho que Deus, ao fim de um tempo, põe uns tampões nos ouvidos e já não ouve nada. Porque Deus começa a olhar para esse tipo de comportamento e começa a pensar assim, aquele ainda não percebeu que não é porque ele está ali a pedir perdão, vez, 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 sem conta, que eu já o perdoei. Agora, o que eu espero realmente dele é que ele dê fruto. Diga comigo, dê fruto. Não é estar a trabalhar. Não é estar à procura do perdão. Não é estar a querer comprar o perdão de Deus. Dar fruto significa que foi uma semente para dar fruto. Bom, eu vou avançar para não estarmos a demorar... Eu hoje até me esqueci de cronometrar o tempo e tudo. Vocês lembram-se... Agora vou subir um bocadinho mais a fasquinha para aqueles que ainda estão assim. Vocês lembram-se daquele discípulo de Jesus que o traiu três vezes? Que malandro! Três vezes! Na altura de maior angústia de Jesus. Apertaram com ele um bocadinho e ele... E não foi só uma vez, foi três vezes! Como é que Deus ou como é que Jesus vai lidar com este tipo de comportamento tão errado sobre ele mesmo? Mas que pecado tão horrível que Pedro cometeu! Pedro agora vai amargá-las! Pedro agora é discípulo mas já não vai ser mais discípulo! Não há como reparar isso! Pedro agora vai ficar de quarentena para ver se aprende! Ele já não pode pregar! Durante 40 dias Pedro vai ficar de biquincalado porque ele não pode pregar! O Pedro até ajudava no louvor! Agora já nem pode cantar no louvor e tudo! Alô! Estão a... Se começar a fazer luz O que é que nós vimos que a palavra de Deus diz em relação a Pedro que negou Jesus três vezes Três vezes Três O número da trindade O número, os números na Bíblia têm um significado Três vezes significa que ele negou mesmo Se havia alguém para alguém novo Se havia alguém para quem não havia solução era para Pedro O que é que aconteceu? Vão dizer aos discípulos e a Pedro Ah! Como é que foi? Quando Jesus ressuscitou vão dizer olha, vão chamar os discípulos e Pedro e a gente começa a olhar e vê assim Bem Está a chamar os discípulos e Pedro já está a querer dizer que não é discípulo E aqui começamos a perceber o perdão que Jesus alcançou para nós Ele queria frisar que Pedro que o negou três vezes não foi por causa de ter negado três vezes que tinha ficado desqualificado e para que não houvesse dúvidas no seu coração para que não houvesse dúvida no coração dos outros não foi só por causa de Pedro por causa dos outros porque os outros com certeza quando começaram a olhar para Pedro por causa de ele ter negado Jesus três vezes não é assim nos dias de hoje oh Pedro como é que estou a imaginar os discípulos depois de Jesus ter sido crucificado aqueles três dias os discípulos todos juntinhos num canto e o Pedro sozinho no outro castigo porque ele foi dos discípulos todos quem o negou eu estou a alongar bastante isto estou a querer criar imagens para a vida dos irmãos para nós percebermos que de facto Pedro nunca ficou desqualificado Jesus continuou a contar com ele como discípulo Jesus continuou a contar com ele para estabelecer a obra o reino de Deus para aquilo que ele foi chamado agora a atitude de Pedro qual foi? como é que nós vimos que ele se arrependeu? foi porque ele orou todos os dias aqueles três dias passou o tempo todo a orar Jesus perdoa-me Jesus perdoa-me oh Deus porque foi isso? foi porque quando Jesus o chamou ele foi e ele continuou ou seja vamos dizer assim o seu comportamento o seu fruto mostrou o arrependimento porquê? porquê? porque aquele que é o autor e consumador da nossa fé assim determinou Pedro mostrou que aprendeu a lição ou seja nós é que utilizamos a expressão de aprendeu a lição Pedro não aprendeu a lição Pedro deu fruto de arrependimento por isso quando Pedro mais tarde escreve Pedro também escreveu umas cartinhas se os irmãos não sabem quais foram as cartinhas que Pedro escreveu eu posso vos dizer também quais foram? primeira de Pedro e segunda de Pedro nós vamos ver o que é que ele escreveu em segunda de Pedro um, cinco se calhar vou ler os irmãos vou tentando abrir eu vou já lendo porque ele experimentou da graça de Deus ele compreendeu a dimensão da graça de Deus então Pedro agora quando escreveu esta carta ele mostra que percebeu por isso mesmo vós reunidos desculpem por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência associai com a fé a virtude com a virtude o conhecimento com o conhecimento o domínio próprio com a fraternidade o amor pois ele diz porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos ou seja vocês não ficam desqualificados lembra-se do que acabámos de falar fazem com que não sejais inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor e quem é o Senhor Jesus Cristo ele faz questão de dizer eu estou a falar de Jesus não estou a falar de Deus vou falar mesmo de Jesus para que não haja dúvidas aqui pois agora escutem isto e nós vamos falar um bocadinho sobre isto versículo 9 pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego vendo só o que está por perto esquecendo ou esquecido da purificação dos seus pecados eutrora isto é um bocadinho profundo eu vou ter de ou seja aqueles que se tornam inativos aqueles que se tornam infrutíferos são porque esqueceram que já foram purificados do pecado vou colocar isto de outra forma quando nós recebemos o perdão de Deus e se nós fizermos alguma coisa de errado depois disso isto não nos deve levar ao lugar do que as bisbaixo por minha culpa minha tão grande culpa minha tão grande culpa mas isto deve nos dar escuta bem força para que possamos dar fruto quando nós pensamos nós é que estamos a pensar a tendência de pensar olha eu errei agora Deus está descontente comigo Deus também não fica contente mas não quer dizer que Deus deixou de amar e que já não perdoou mas nós precisamos de fazer o que? de ter força para quê? para não deixar de praticar ou seja se nós quando pecamos se nos sentimos desqualificados a nossa tendência é depois não fazer se nós fizemos alguma coisa de errado ficamos apenas a pensar que ao culpar-nos a culpabilizar-nos nós não vamos dar fruto como nós vimos aqui Pedro a explicar o que é que é o fruto a fé a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança a fraternidade e o amor ou seja Pedro enumerou uma série de coisas que diz assim ok se vocês não se esquecerem que na realidade já forem purificados do pecado se uma vez errarem não desanimem pelo contrário ganhem forças para não se estarem a desqualificar a vocês mesmos porque não é Deus que nos desqualifica não é Jesus que nos desqualifica então vamos continuar a associar-nos com a fé com a virtude com o conhecimento como resposta para darmos esse fruto eu quero só dizer aqui uma coisa muito importante eu não estou aqui a tentar convencer a convencer alguém de algo que é novo para alguns se calhar eu não estou a tentar convencer ninguém portanto aqueles que têm o Espírito de Deus é que devem estar com o seu Espírito aberto se o Espírito Santo de Deus fala a mensagem não tem o intuito de forçar ninguém a isso porque o Espírito Santo de Deus é que ministra a nossa vida agora nós devemos é deixar o nosso coração aberto para os que estavam na sinagoga endureceram o coração em relação àquilo que Paulo estava a ensinar sobre a graça de Deus ao ponto de contradizer não deixar continuar até que eles tiveram de ir embora eu espero que ninguém mande aqui embora como última referência para voltámos agora estou a insistir muito para nós entendermos a profundidade do perdão de Deus para a nossa vida vocês lembram-se da história de José e há tantas semelhanças na história de José com a história de Jesus agora não vou estar aqui a criar fazer muitas comparações mas José era o filho querido do pai Jesus também era o filho querido do pai José foi rejeitado pelos irmãos Jesus também foi rejeitado pelos irmãos e aqui quando digo irmãos pela própria comunidade pelos próprios hebreus ao ponto de o mandarem para a cruz porque ele foi rejeitado José passou por tentações tribulações por momentos difíceis julgado injustamente Jesus também passou por essas coisas também foi tentado e também foi julgado injustamente e quando já estava morto ou seja quando já estava lá a ser completamente esquecido ele saiu num dia estava lá completamente já ninguém dava nada por ele para ser governador na nação mais poderosa na época Jesus também foi deixado no tumbo depois de o tirarem da cruz mas ao final de três dias ele tornou-se governador também eu não vou estar agora aqui a falar muito sobre isto mas nós entendermos muito o paralismo porque nós precisamos de entender o profético nestas situações e nós sabemos que José foi rejeitado pelos irmãos certo e quando eles vêm depois quando houve o fome na terra eles vieram ter com ele José para ver como é que aquilo andava até utilizou lá o truque por o copo no saco do irmão mais novo tatatá não vou estar agora aqui a contar a história mas quando José diz aos irmãos se revela como sendo irmão José perdoou José chorou com eles e José perdoou naquele dia em que eles chegaram ao Egito em que José se revelou escutem em que Jesus se revelou a nós estão a ouvir ou não? estão a ouvir? naquele dia em que Jesus se revelou a nós como sendo o nosso irmão mas mais tarde quando morreu o pai de José também chorou mas aconteceu uma coisa muito estranha os irmãos juntaram-se e mandaram uma mensagem para dizer a José que eles estavam com medo porque agora que o pai morreu que José abusasse isso agora para acertar contas com eles eles mandam mensageiros para dizer olha o teu pai antes de morrer pediu para não fazes mal aos teus irmãos os irmãos podem ler isso se os irmãos forem estou a tentar avançar aqui mas se os irmãos forem onde está a Génesis 50 e começarem a ler por aí fora vocês vão encontrar isso então eles mandaram mensageiros a mentir porque o pai não tinha dito nada daquilo estavam com medo sentiam-se ainda julgados eu vou ler aqui a passagem depois os irmãos podem ver em casa em Génesis 50 no versículo 17 diz assim direis a José perdoa pois a transgressão dos teus irmãos e dos seus pecados porque fizeram mal agora pois te rugamos que perdoas a transgressão dos servos de Deus de Deus do teu pai e o que é que diz a seguir diz que José chorou enquanto lhe falavam ou seja José se entristeceu porque os irmãos ainda não tinham percebido a dimensão do perdão que ele já tinha exercido sobre eles e depois vieram também seus irmãos para os trânsitos diante dele e disseram eis-nos aqui por teus servos respondeu-lhe José não te mais hoje a mensagem para os irmãos é não tema irmão não tem-se andar a sentir mais condenado por nada perdão já foi já foi feito irmão é filho de Deus já foi perdoado todo o pecado por isso não temais onde está isto por acaso estou eu em lugar de Deus vós na verdade intentaste o mal contra mim porém Deus o tornou bem para fazer como verdes agora que se conserve muita gente em vida agora reparem mais uma vez ele diz não temais pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos e assim os consolou e lhes falou ao coração por isso que eu estava a dizer nesta manhã se alguém tem de falar ao coração de alguém é o Espírito Santo de Deus seu irmão tem de ouvir alguma coisa eu estou o Espírito de Deus a falar porque é ele que é o Consolador já viram o paralismo aqui já viram o profético aqui ele não fez os irmãos servos porque os servos têm de trabalhar ele disse eu vos sustentarei ele não disse vocês vão ter de trabalhar para ter o sustento ele disse eu vos sustentarei a vocês para os outros podemos dizer e à geração futura eu vou me certificar vocês e à vossa descendência não vos vai faltar nada então a mensagem é nós entendermos de facto o perdão de Deus da mesma forma como José chorou a segunda vez depois de ter chorado de ter dito eu já vos perdoei eu sou o vosso irmão já vos perdoei ele voltou a chorar porque viu que os irmãos não tinham recebido o perdão dele na sua plenitude e hoje a minha oração é que nós possamos receber o perdão de Deus na sua plenitude amém Obrigado.